No momento em que os médicos diziam, não está na hora ainda, você ainda precisa de mais repouso e eu dizia ao psicólogo, ao psiquiatra, ao meu oncologista, não, eu preciso voltar, eu preciso buscar mais força o meu trabalho eu sei que vai me dar mais força, eu vou me fortalecer com os meus alunos depois de um longo período em consultas, exames, radioterapias, quimioterapias e tratamento com medicamentos muitas mulheres precisam encarar um novo desafio, o retorno ao trabalho após o câncer de mama essa volta vem sempre carregada de muita alegria, momentos de superação, desafios e grandes emoções Isso, desculpa, isso ainda me emociona, porque pra mim foi a parte mais difícil do tratamento Eu sou muito proativa, muito participativa no meu serviço na escola e os meus alunos me trazem muita alegria Eu fui muito bem recebida, né? Claro que todo paciente oncológico, ele tem as suas limitações, né? que não são muitas, mas que tem que ser levadas em consideração e eu sempre procurei fazer o meu serviço da melhor forma possível, atendendo todas as necessidades e com certeza, com muita empatia, com qualquer um que me chegue e que às vezes até está passando ou esteve passando pelo mesmo problema que eu, eu sempre tento ser empática com as pessoas E eu voltei careca, ainda, em tratamento, quer dizer, eu ainda estou em tratamento, são 5 anos de tratamento eu estou no segundo ano e foi um momento muito alegre a recepção dos alunos comigo, dos meus colegas, foi muito importante no meu tratamento eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas limitações físicas mas eu procuro administrar bem, para que não prejudique os meus alunos, o meu serviço e tudo está fluindo muito bem, porque eu tiro muita energia do meu trabalho Eu me trato desde 2016, né? Agora, esse mês ou outro eu vou retornar à minha médica e fazer os meus exames e provavelmente é a minha alta, em Cristo Jesus Mas, uma vez paciente oncológico, sempre paciente oncológico Nós temos nossas limitações, né? Eu mesmo tenho parestesia nas pernas, né? Que é, eu não sinto elas muito na parte de baixo Mas eu tento não ver isso, não dar importância Eu continuo a minha vida de forma normal, faço as minhas coisas, né? E estou sempre buscando a cada dia ser melhor do que eu era ontem Não melhor do que ninguém, melhor que ontem E pra mim já me basta E eu descobri no toque, então isso é muito importante a gente falar pras pessoas que elas se toquem, elas se conheçam, elas se cuidem Porque eu só fiz 7 quimioterapias Quando você demora muito pra perceber o nódulo Você, de repente, tem que fazer 12, 16, um ciclo maior São mais efeitos colaterais, são mais drogas no organismo, né? Então, se olhem, se cuidem, né? E fiquem sempre... Dê alguma coisinha, já vamos estar verificando, né? Porque tudo no começo é diferente Paciência e resiliência Paciência é a palavra chave Tudo na vida passa Não existe mal que... Não existe bem que dure para sempre Nem mal que perdure por muito tempo Então, tudo vai passar É só ter paciência Vai acontecer os momentos difíceis e os momentos ruins Mas a gente tem que ter fé e tem que ter positividade Eu deixaria essa palavra, positividade Isso eu já tinha antes do câncer E procurei enfatizar muito Cresceu muito a minha fé Que é onde você pode se agarrar A fé, a paciência, a resiliência É essa a mensagem E não deixar de viver Eu acho que o grande segredo da vida É você não deixar de fazer o que você gosta Ficar com quem você ama Porque isso faz toda a diferença Então, temos que pensar como pessoas vitoriosas Porque é o que somos, né? Somos vitoriosos porque ter câncer não é para qualquer um É um tratamento doloroso É um tratamento difícil Mas ele pode mudar a sua vida Basta você saber qual a melhor perspectiva para olhar isso